Música Galera, bom dia para quem não me conhece, sou o Fábio da família Nostropica Marnucay, falo aqui da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil. Estou hoje aqui, eu e o Trupequinha, meu amiguinho, meu menininho, meu matutinho. Para quê? Para mostrar uma maravilha para vocês. Hoje é dia 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião, né? E nós comemoramos esse dia com grande felicidade. Por quê? Porque é o dia que foi comemorado, né, esses dois irmãos gêmeos, para quem não conhece a história, um pouco da história. Eu vou dar uma breve, falar breve aqui sobre isso, tá? Da importância. São Cosme e Damião foram dois médicos gêmeos que passavam pelo mundo, né? Distribuindo doce para chamar as crianças para tratar gratuitamente, tá? De todas as crianças. E naquela época, se hoje é difícil você ter um tratamento médico, vocês imaginam quando eles saíram desse plano astral da Terra, né? Tem mais de... foi no ano de 300, mais de 300 anos, mais ou menos. Então vocês imaginam a dificuldade. E conta também a lenda que São Cosme e Damião, eles não eram sozinhos, que na verdade era uma trindade, tá? É Cosme, Damião e Doum. Doum seria um dos gêmeos que não sobreviveu a algum tipo de doença, né? Algum problema que ele teve de saúde e ele não sobreviveu. E aí São Cosme e Damião, tá? Estudaram medicina, a parte de medicina, e saíram pelo mundo a curar as crianças gratuitamente, pela perda que teve desse irmão. Então vocês veem a importância que tem, né? Pra algumas pessoas, quando você tem uma perda, seja ela qual for, muitas das vezes você cria uma motivação pra tentar, de alguma maneira, abrandar aquela dor e mudar a vida de outras pessoas pro positivo. Então eu vim contar essa história e compartilhar com vocês. Pra quem não sabe, eu sou umbandista, né? Sou iniciado em Farnilorum, tá? Tenho muito orgulho da minha religião, do meu segmento religioso. Acho que todas as religiões são bem-vindas e devemos respeitá-las, né? Mas eu não tô aqui pra falar de religião. Estou aqui pra falar da alegria que é você nesse dia comemorar e distribuir doce pras crianças. As crianças são o nosso futuro. A gente que cuida bem das crianças, que educa, que tem cuidado, que protege, né? Vai mudar o nosso planeta. Então vamos cuidar mais dos pequeninos, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês que a mesa que a TT Furacão, os preparos que ela já fez, TT Furacão é minha mãe, pra quem não sabe. Ela também tem canal aqui. Vou deixar aqui na descrição dos vídeos, tá? Também os meus membros e os meus patrocinadores de live. Tenho live toda quarta-feira. Tenho live toda quarta-feira, às 20 horas da noite, horário aqui do Brasil. Eu e Trupequinha, tá bom? Então vou mostrar pra vocês aqui. A minha mãe tem paixão por distribuir doce. Sempre, uma vida inteira, nós crescemos a minha mãe distribuindo doce. Eu acho que ela curte mais a distribuição de doce do que as próprias crianças. que ela fica um frenesi louco. Ela fica louca, louca, louca. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, isso tudo aqui que tá aqui dentro é doce. Todas essas bolsas, tá? Alguns amigos até doam, né? Dinheiro, doam doce pra ela distribuir porque sabe que ela gosta e tem paciência e ela faz mesmo. Também tem refrigerante ali. Tem várias coisas, tá? Aqui, ó. O saquinho já tá pronto. Tá? Agora minha mãe faz uma coisa mais simples, né? Tem feito uma coisa mais simples. Mas nós fazíamos festa mesmo, tá? Então, falando aqui pra vocês, agora minha mãe faz uma coisa mais simples, né? Mas nós fazíamos festa mesmo com bolo, refrigerante, tema de festa, né? Aqueles painéis. Tinha uma menina que sempre vinha fazer ornamentação, mas desde que ela ficou com problema de saúde, isso dificultou um pouco. Então, a gente agora faz só os saquinhos mesmo. Mas futuramente a gente vai voltar a fazer as festas, eu tenho certeza, porque é uma diversão. E pensem numa coisa. Dizem que criança faz um estardalhaço, né? Gente, as crianças chegam aqui, elas são tão educadas. Elas ficam ali quietinhas, elas só pegam se você for dar, entendeu? Então, são coisas que a gente fica pensando assim, caraca, normalmente, né? Se fosse em outra situação, eles chegariam, aquela bagunça, aquele gritaria, não. Eles chegam, eles fazem a filhinha, eles recebem, agradecem. Então, é muito gratificante. Então, me perguntam, mas Fábio, o seu canal não é sobre fauna e flora? Meu canal é sobre fauna e flora e tudo que engrandece a minha vida e a vida de outras pessoas. Pra algumas pessoas isso é irrelevante, mas pra mim não é. Pra mim é uma data comemorativa muito importante. Eu sei de tantas coisas que eu já, Cosme Damião, me ajudou e me ajuda. Então, não poderia deixar passar despercebido, porque isso faz parte de quem eu sou, faz parte da minha vida, faz parte da minha essência, né? Então, vamos compartilhar coisas boas. E não vamos deixar esse exemplo de dois jovens que saíam por aí fazer curas gratuitas. Gratuitas, gente. Eu estou falando gratuitas. Sem cobrar nada. E salvou muita gente. Entendeu? Como eu falei, num tempo que nem médicos deviam ter direito, né? Se hoje é difícil, né? Imagino naquela época. Então, eu tenho, eu acho que é importante a gente levar esse legado à frente e não deixar com que essas pessoas morram, né? Espiritualmente falando. Já que eles foram, inclusive, sacrificados, mortos, né? Por um cara lá, um ditador romano, né? O cara simplesmente não devia se agradar deles e foi lá e executou os dois, tá? Então, a minha mensagem é essa, que a energia, a essência, a vitalidade, a alegria, o brilho, a sorte, a felicidade, a prosperidade das crianças façam parte da sua vida, de você que está assistindo e de toda a sua família e de toda a sua casa. Em todas as áreas da sua vida, tá? Um grande abraço para todos vocês. Axé e até a próxima. Tchau, tropiquinha!